Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui no Boletim Marco Antônio Ville. É com muito prazer que eu recebo o deputado Chico Lencar lá do PSOL do Rio de Janeiro. Nós já entrevistamos o deputado algumas vezes no nosso canal e agora é discutindo um assunto, claro que o Brasil estava aguardando a solução desde 2018, o episódio dos assassinatos de Marielle e Anders. Então eu agradeço o deputado ter aceito o meu convite e a primeira questão que eu coloco ao deputado Chico Lencar, se foi uma surpresa para o deputado, a revelação, nós sabíamos quem matou, aí passamos a saber agora quem é que efetivamente financiou e foram os autores intelectuais e quem efetivamente obstruiu há tantos anos a solução desse enigma que para muitos já estava resolvido lá em 2018. Deputado, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Marco Antônio Ville, e foram 2.202 dias de espera. É muito tempo, né? Foram seis anos. As investigações só começaram a se tornar efetivas, eficazes, há um ano e um mês atrás, quando a Polícia Federal entrou no caso. Porque no Rio de Janeiro, no âmbito estadual, o que se verificou nas idas e vindas, na desistência das procuradoras do Ministério Público, que alegaram inclusive pressões externas, na troca de dois, três, quatro, cinco, seis delegados do caso, foi obstrução à justiça o tempo todo. Mar poluído, apodrecido, de cumplicidades, que de resto há na política do Rio de Janeiro. Então, foi um certo alívio à detecção dos mandantes. A pergunta que resta é, são só esses? Que elos eles tinham com milícias, com empreendimentos imobiliários ilegais, com outras figuras do mundo da política, porque ninguém faz campanha sozinho. O deputado federal Chiquinho Brasão era de um partido, fez coligações, teve candidato majoritário, apoiou outros, teve dobradinha para estadual. E o Domingos Brasão também tem uma longa carreira política, e chegou ao Tribunal de Contas do Estado, olha o grau de degradação, com o voto de 61 dos 70 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, há um mar de cumplicidades que precisa ser desvendado. O ministro Lewandowski, com quem estivemos à bancada do PSOL semana passada, ele erra ao dizer, caso resolvido, caso encerrado. Não está. Atingiu-se um novo e positivo patamar de averiguação, mas o caso todo não está encerrado. Podem surgir novos nomes, novos mandantes até, consorciados na empreitada criminosa, novos crimes que essa dupla ajudou a engendrar. Essa dupla não, essa troika, né? Porque tem um delegado que nunca foi considerado da banda podre do Rio, em quem nós depositamos, inclusive, confiança, e que está aí envolvidíssimo, esse Rivaldo Barbosa. Rivaldo, não confundir, por favor, com Vivaldo Barbosa, ex-deputado federal, que foi secretário de Justiça lá no tempo do Brizola. É outra pessoa, por favor. Mas, eu diria que a gente transitou do quem mandou para... Por que mandou? As muitas motivações, que não foram só de interesses imobiliários ilegais. Deputado, circulou até no final de semana um vídeo, eu nem me lembrava daquela passagem, um vídeo meu, quando eu estava na Rádio Bandeirantes, um vídeo de 3 de novembro de 2018, em que eu dizia que o criminoso era Domingos Brazão. E aí o pessoal recortou e falou, porque, evidentemente, eu sabia quem era o senhor Brazão, toda a trajetória, e o que fica, claro, eu estava lançando lá uma hipótese, não era uma acusação, era muito possível que ele fosse o criminoso. E justamente pegando o final da sua intervenção, deputado, essa continuidade, quer dizer, que o caso não está encerrado, existe um mar de cumplicidade, expressões suas, que eu também acho que é por aí. Puxando esse fio de Ariane aí da história, isso pode terminar onde, hein? Lançando uma hipótese. É, pode terminar ou desvendar, colocar à luz o sistema apodrecido da captura do Estado, em especial aí o Estado do Rio de Janeiro, com as suas instâncias, pelo crime. É a gangsterização da política, é a milicianização da política. E isso, embora trágico, seria muito importante, ver todos esses elos, porque há graus de cumplicidade. Tem gente... Nós temos vídeos recentes do governador do Rio de Janeiro, atual, Cláudio Castro, e do prefeito atual da capital, Eduardo Paes, fazendo campanha junto com os brasão, elogiando, dizendo que eles são figuras muito representativas. Então, eu espero que esse tipo de leniência, para dizer o mínimo, de passagem, de passada de pano, com gente que é notoriamente vítima ao crime, aos esquemas de banditismo, acabe. Eu vi o Jair Bolsonaro, deputado federal, no meu último ano de mandato aqui, e dele também, 2018, dizendo na tribuna que o Adriano da Nóbrega era um grande sujeito que estava sendo perseguido, ia no julgamento dele, ele estava lá se defendendo de uma acusação de ter matado um flanelinha. E também é notório que o filho do Bolsonaro, o Zero, alguma coisa lá, que era o Flávio, deputado estadual, e empregou no seu gabinete parente do Adriano da Nóbrega, mulher, mãe. Então, tinha essa proximidade com alguém que tem que se saber qual é a relação com a morte da Marielle, mas que certamente ele tinha relação com o banditismo, com grupos de extermínio, com o Rony Lessa, tinha. Ele está citado, esse Adriano da Nóbrega está citado no relatório da PF, esse de 470 páginas. O Rony falou dele. Ele está morto já, dizem que foi queima de arquivo, mas essas relações todas que não indicam diretamente vinculação com a eliminação abominável de Marielle por tabela do Anderson, mas revelam que há uma, isso que eu falei, uma leniência com a criminalidade na política do Rio. Você tem que ficar bom, de bem com as milícias para ir em certas áreas, para fazer campanha, para avançar em certos currais eleitorais fechados. Muito degradante, parece, sei que é de história, Marco Antônio, o velho período do coronelismo, dos currais eleitorais, do voto de cabresto. Só que agora, não é como a espingarda do seu coroné, é com a R-15, munição pesada e eliminação sumária de adversários, de quem incomoda. Na Baixada Fluminense, esses crimes contra adversários, que não são nem necessariamente ideológicos, tem um projeto mais socializante, ou a esquerda, não, entrou na área, pode morrer, cabos eleitorais são mortos. Há uma naturalização da violência brutal, homicida na política do Rio de Janeiro. E esse Rony Lessa está lá no relatório da polícia, ele fazia pesquisas de nomes de figuras públicas, em geral, do PSOL, até eu mereci lá uma busca, diz o relatório, para possíveis vítimas, isso é inaceitável. E olha, é inaceitável para qualquer pessoa de bom senso, independente da posição política. No dia seguinte à morte da Marielle, nós saímos aqui em estado de choque no primeiro voo de Brasília, eu me lembro, era uma quinta-feira, dia 15 de março de 2018, quando eu cheguei na Cinelândia, aquela comoção generalizada, quem me ligou? O então presidente Michel Temer, a quem fazíamos uma oposição muito ferrenha, e ele teve essa grandeza de solidariedade, esse crime político, no que couber ao governo federal, nós vamos colaborar aí para apurar isso, não pode ficar impune, seria voltar a barbárie. O Raul Júgui, eu creio que era secretário, ministro de Segurança Pública do governo dele, e era nosso colega, que tinha sido nosso colega na Câmara, ele imediatamente ficou em contato também, mas dizia, olha, para investigar, tem dificuldades aí, tem muita gente graúda metida no meio, e no âmbito estadual está difícil. Então, tem que desvendar isso tudo, chegou a hora, eu acho que não dá mais para contemporizar. Quando a Câmara dos Deputados não tem celeridade, sequer para apreciar, se a prisão, como determina a Constituição, a prisão de um deputado federal vai ser mantida relaxada, ah, deixa, deixa para a segunda semana de abril, isso é um certo desinteresse pela questão. Eu tenho plena consciência que a gente já podia ter votado na admissibilidade do parecer que é pela manutenção da prisão na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, e podia estar julgando hoje no plenário, mas não, vai ficar para a segunda quinzena de abril, porque, segunda semana de abril, porque o pessoal diz, não tem pressa, ele não vai ser solto, a defesa dele pode requerer, porque a Câmara não apreciou a tempo, então podem reivindicar. Duvido que o Alexandre Moraes conceda essa flexibilização da prisão do deputado federal, Chiquinho Brazão. Agora, é um deputado de corpo. O Vila, ontem um deputado meio brincando, falou assim, não, a gente tem que ter cuidado, esse negócio de prender deputado é muito grave, não pode facilitar isso, temos imunidades, toda hora a Polícia Federal vem aqui nos gabinetes e olha que o Ministério Público não autorizou busca e apreensão no gabinete parlamentar do Chiquinho Brazão. Mas um deputado falou, é, cuidado aí, esse aí que está defendendo a celeridade no caso, porque pau que dá em Chiquinho pode dar em Chico. Eu falei, ó, se eu cometer, se eu tiver suspeito desse tipo de crime, pode caçar meu mandato, ficar preso, se tivesse pena de morte no Brasil, podia até me executar, mas a comparação é espúria. Há crimes e crimes, há delitos e delitos, e esse é muito grave, mas parece que o pessoal não acordou para isso. Eu fiquei surpreso quando o União Brasil está numa disputa aí horrorosa, presidente, ex-presidente, um acusando o outro, incendiou minha casa de praia, roubou meu cofre. Se o União Brasil, que é um partido dos velhos caciques da política brasileira, no mesmo domingo, antes, domingo passado, sumariamente expulsou o Chiquinho Brazão dos seus quadros, eu li da seguinte maneira, realmente esse aí está morto politicamente, mas não, tem sobrevida e tem gente que pode até defender. Eu já não aposto, todas as fichas, temos 257 votos para manter a prisão dele. A tendência continua sendo essa, mas depois do que aconteceu ontem, eu já não vou afirmar nada, perimitoriamente, o corporativismo, o passar pano, inclusive, no esquema miliciano, e o empurrar com a barriga para o clamor popular diminuir e as excelências ficarem à vontade para votar, como dizem, de acordo com sua consciência, como se a gente não votasse sempre de acordo com a nossa consciência, mas isso tudo pode dar um resultado imprevisível. Deixa eu colocar uma última questão, que eu sei que o deputado hoje está numa correria danada. Isso ocorre em outros estados também, mas vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Como republicanizar o estado do Rio de Janeiro? Quais são os passos? Porque a intervenção na área de segurança no segundo semestre de 2018 pelo governo foi um desastre. Como fazer? Quer dizer, como enfrentar? Tem as dificuldades locais, o próprio governo federal tem as suas limitações constitucionais até para realizar a intervenção, apesar que a intervenção é garantida pela Constituição sob determinadas circunstâncias, inclusive nem pode tramitar PEC quando há intervenção, mas na opinião do deputado, como fazer esse trabalho? Porque como o crime organizado adentrou a estrutura do estado e será que até nos três poderes, como fazer então para essa recuperação, essa republicanização do estado do Rio de Janeiro? Havia muita dificuldade de vislumbrar um horizonte promissor a curto prazo, porque nós já tivemos cinco governadores presos, escândalos assim, retumbantes, e a coisa não melhora. Agora, qual é a fonte soberana do poder? Sua excelência, o eleitor e a eleitora. É só através do voto da população consciente, não clientelista, não fisiológico, não fundado de um toma lá, dá cá, qualificando melhor. Afinal, o Rio de Janeiro, independente do gosto político, ideológico de cada um, já teve figuras proeminentes, como, para falar da direita, o Carlos Lacerda, o Leonel Brizola, eles tinham política na cabeça, tinham as suas práticas, você pode até questioná-las, mas o Rio, talvez por ser capital da república, ele concentrava figuras da política, Sérgio Magalhães, é a terra de Lúcio Costa e Niemeyer, é a terra de Chico Buarque de Holanda. Bom, a gente faria uma lista interminável, é onde gente da cultura, da arte, da ciência, da tecnologia, da política, escolhe para viver, e ele vai se degradando, vai chegando a esse nível da negação da própria política. Então, fora o clamor que a gente deve fazer, e cobrar o voto consciente, e eu acho que um outro elemento é a educação. Só a educação das novas gerações, de qualidade, para a consciência crítica, Paulo Freire falava, a leitura do mundo precede a leitura da realidade, olhando a vida real, ver, julgar, agir, ter essa aguda percepção de que ninguém é sozinho, vive com os outros, e por que a nossa sociedade é tão individualista, competitiva, cruel, perversa, preconceituosa. Há sinais bonitos, os movimentos ditos identitários, contra o racismo, contra todas as formas de discriminação, contra o machismo, a misoginia, contra o patriarcalismo, e o patrimonialismo. Tudo isso tem crescido, mas ainda não há um duto concreto desse tipo de reação, de indignação organizada para a dimensão política. Os partidos mudam de nome, mas continuam com as mesmas práticas. É uma espécie de emedebização da política que houve no Brasil, e as promessas da nova república, elas, esculpidas, inclusive, na Constituição de 88, elas parecem que não descem do papel para a vida. Aí já era desencanto. Eu canso de ouvir, todo mundo é igual. Tem gente até que fala Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, os dois se merecem. Então há um desencanto larvar. E, ao outro lado, o crescimento, a agonia das pessoas, das massas que buscam as igrejas evangélicas em busca de um consolo, de um refrigério, e que passam a levar para a dimensão política, inclusive com os pastores eletrônicos, o seu desencanto. Então a pauta moral assume uma dimensão enorme e um outro fenômeno, que nós, aliás, o seu programa aqui, Vila, é um exemplo disso, estamos procurando conhecer e dominar, que é o da comunicação eletrônica, é o da internet, que tem muito lixo, tem muita fake news, as tais narrativas. Isso é muito poderoso. Hoje em dia, ninguém que não acessar de alguma maneira o digital consegue mais se comunicar. Isso tem um peso enorme e criam mitos da política, pessoas intocáveis. É uma batalha longa. Agora, como dizia o João Cabral de Melo Neto no Morte e Vida Severina, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. A ideia da felicidade está na luta, independente do resultado. Então, a solução é lutar, 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 pregar, chamar a consciência, chamar a razão, chamar ao bom senso e alertar sobre os discursos enganosos, o cinismo, que é muito forte na política. Veja, esse delegado, o tal do Rivaldo, ele era todo gentil, bem-falante e solidário com a família da Marielle, estava no coração da barbara. Então, isso leva a uma decepção muito grande. Mas, menos mal que descobrimos, pior é se a impunidade consumasse total. Seis anos, sim, mas de um ano para cá ou de domingo para cá, a gente viu uma luzinha no fim desse túnel. Deputado, Checo Alencar, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu acho que nós vamos voltar a conversar que, como o deputado apontou, a solução desse caso não está resolvido, não tem um ponto final ainda, tem de puxar esse fio de ariano, muita coisa vai aparecer, certamente voltaremos a conversar e agradecer a gentileza do deputado que me tem ouvido. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, sempre à disposição, é um prazer falar com você. Obrigado. 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 Obrigado.